Problema do Youtube, e ai também me acontece, mas só acontece no Chrome. É ridículo, é ridículo. É problema, é do Chrome, mas é do Chrome, se usás o Mozilla... É lá, estás consigo ver? Só usás o Mozilla não faz isso. É uma merda, digo-te mesmo, foda-se. O Youtube no Windows 10, tipo, do nada os vídeos deixam de dar, tipo... Não é do 10, é o Chrome, não é o 10. Que grande merda. Isso é do Chrome. Tem que voltar a usar o... O Mozilla. Vai-me servir para alguma coisa. Olha a metal. Ah sim, agora descobri que tem um spot metal. Ah sim, agora descobri que tem um spot metal. E breaks. Que esposa. Já estou com um bonde 25 da margem. Não tem ninguém na minha stream a ver-me. Ninguém gosta de mim. Quero ir para onde, Marco? Queres ir para onde, Marco? Queres ir para onde, Marco? Rápido. E vei, vei. Ai é com caraça, onde é que eu estou? Olha vou que estas caseiras bocadinhas Já agarro aos tiros, nós estamos no ar Então ainda bem, quando chegarmos de lá já morreram todos É Não digas que morres no ar Já tenho armadura Eu já voltei contigo, não me preocupes Eu também Eu não tenho arma agora Temos scopes e não sei o que, mas a arma está de... Metes scopes na mão Metes scopes na mão Que é para fazeres mira nas peras É, faço mira nas peras Com o scope na mão É de jogo de pera, bimba Ponta pé a Mike Tyson Dude Não tenho nada Loot zero Então vem aqui acima Aquelas casas que a gente foi a bocado, lembras-se? E olha lá a zona fora Já tenho um barrel Já tenho munição A arma é que está quieta Vou pôr as balas na boca e cuspo Agora uma armadura de nível 2 Bora caralho, quero armas Ainda não encontrei nenhuma meu Vou agora andar de cima Vou agora andar de cima Vou agora andar de cima Linha Os scopes também não devem valer de nada Vais lá acima Eu vou a outra casa Já tenho aqui uma armazita Já para mim Tenho uma Vidox Um Avadox Um Avadox Armadura nível 1 Madox Um helicóptero aí voar Não se passa nada Caraças Não tenho nenhum scope O fogo Um garagem Que está aqui Balas 9 milímetros Uma granada Bem, então temos que começar a dar de fogo Bora Parece que eu vim lá de cima Agora tenho que subir outra vez Pode Passa Olha, podemos ir para aqui SITREP Circo Collapse imminent Vem para a segurança Se formos rápidos Podemos dar a volta aqui Ao mapa É essa casinha aí Os teitos Ah, isso foi onde começaram todos Isso já deve estar aqui tudo lutado Digo-te-che Ou então não Olha que as vezes dentro da água Que tem a haver armas Amadura nível 1 E são armas até bem fixe E a sniper scope Mas não tenho coisa Olha um scope Filhos 3 Eu tenho um 3 Só que eu Eu queria um 2 Opa KPN Vamos embora Pistolinha Aqui já cozinhou nada Dentro do bar Medic kits Laser Laser Não quer que isso não preste para nada Perricade Não tenho F*** Ah, está aqui a bola de basquete O que eu quero? O que eu quero? Para mandar ali ao sexto Oh, ui Falhei A gente não estava a gozar quando disse que estava para jogar basquete Eu sei, eu sei Ficha uma mochila Agora temos que começar a pôr andar Ah, mas agora vou buscar aquele scope de sniper primeiro Apenas NETCALL A supply drop incoming Mesmo que eu não apanho uma sniper pelo menos Se apanhar uma sniper já o tenho Se não apanhar olha O que é isto? O que é isto? Ooooooooooooooooooo Ooooooooooooooo Chegaste em 3 Povos De um picado? 4 É só tentáculos aqui no ar Ai é que um caralho Parece Antae Vamos lá Marco, vamos começar a passar Vê dentro de água ai o que é que tem? Tem nada? Tem o fundo do lago Isto devia demonstrar a barra do ar do boneco Como é que? Esquece-me E perdes o ar e morres a fogar E eu perdi 2 barras de energia Ai não, tenho mais armadura Tenho mais armadura Tenho armadura o borrego, olha aqui uma moto agora Acho que a gente consegue ir a pêmer Não é preciso Ai Tá, abre isto a minha stream ok? Eu? Eu não, por que? Tenho 2 Mas não sou eu Nem eu Quer dizer Eu sou um Não conto Eu não conto Tu não contas como no teu Tu não Tu não Tens mesmo 2 vivas KPN outra vez Queres uma KPN? Não Já estou fixe de armas Tenho uma Vadox Tenho duas Vadox Tenho uma Vadox com um scope de coisas E outra Vadox com um scope de coisas Ou a Madox Tenho a Vadox Tenho a Madox Tenho a Madox Eu vou trocar se calhar pela KPM KPM é fixe Ah KPM é fixe Espreite ou não Espreite Olha, espera aí Cuidado Miguel É aqui deste lado? Ya A passar aqui nesta estrada Shhh Acho que é um camião E eles vão abrir esta merda Estás pronto? Estou Ah, trocaram para a moto Ya Ya, subiram o moto Subiram o moto Subiram o moto a ver o fogo Sim Já estão lá no Já estão lá no caralho Bora ver a calvação Olha, temos que ir para... Queres ir para onde? Hidro ou pela ponte Hidro ou ponte? Hidro ou ponte? Ah, vamos à ponte Ah, vamos à ponte Gajo não gajo Deita-te Aonde caralho? Ah, vi 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 Viste? Estão os dois Ya Um tem sniper Um tem sniper Viste os dois? Um está na árvore Cuidado Ya, esse é o sniper O da árvore Cuidado, olha o outro na rocha Olha na rocha Na rocha por cima de ti Onde tens o smoke Cuidado Eu estou a ouvir o gajo Mas não o vejo Espera, ele está aqui Está aqui, eu estou a vê-lo Ih, fugiu-me da cena Eu vou tentar correr para o pé de ti Se calhar, ou não Ele está a mandar merdas para o pé de mim Espera aí Lixaram-se com o próprio... Mandei abaixo um Mandei abaixo um Aí, tem o outro atrás de mim, Miguel Na casa onde eu estava Na esquina Espera, espera, espera Eu vou matar aqui o outro gajo Rápido, rápido, rápido Ele vai matar o cair, Miguel Eu cair Viste o bicho Vi, vi, vi Rápido, rápido Olha, ele vai me matar Ele vai me matar Ele cagou para mim Ele vai atrás de ti Eu não consigo ver isto Lá para olhar Eu gasto armadura no nível 3 Foda-se Boa, boa, boa Vai, para, para Fijo 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 Vem da tensão Bem, bora da luta aos gajos Pode ser que eu sonhe um sniper Não, não, estou na luta Mas é ele Foda-se Olha os segundos, Mark Temos que passar, meu Está bem, mas onde é que estamos Fila do gajo E ele em cima Está lá em cima, não vou subir a rocha Olha o carro, anda para o carro Vai Vai, liga o carro Eu já entro Ah, trauma kit Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Está-me um segundo Bora, Mark Olha como o caralho Estás jogando ao louco Ele tinha um trauma kit, meu Bora Será Não se aguenta aí em cima Assim Já Não, mas o gajo tem um nível 3 Não O gajo tem um nível 3 Foda-se A hora de uma borrada Tudo para matar o gajo Já É lixada aquela pocariba Eu agora não tenho armadura Quando virmos uma Para! 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 Vamos ver aquela casa atrás de nós! É isso! Esta casa atrás de nós não! Esta aqui é a nossa frente meu! E aquela ali? Ali deve deve ser! Paga nisso! Quem passar lá já não vai dar luto porque tu vai estar lá com a zera azul! Eu preciso de balas de sete! Balas de sete? Eu acho que tenho disso e não preciso de nada! Então vai lá! Pera aí! Deixa eu ver! Pera aí! Vê aí as portas! Vou fechar tudo! Não! Não! Não tenho não! Não tens! Que merda! É que eu tenho aqui uma de... Uma arma fixa com cinco! Mas eu prefiro usar armas de sete que dá mais damage! Bora ver aquele da frente? Bora! E afinal... Olha! Olha o supply drop ali! Miguel! Não está aqui ninguém! E está ali o supply drop! Vamos apanhá-lo! Bora! Está onde o supply? Está aqui a nossa frente mesmo! Está onde o supply? Está aqui! Vermelho! O fumo! Não veja! Não veja! Mas é melhor ir um primeiro e o outro coberto! Pera aí! Pera aí! Dá-me cobertura! Não! Eu não tenho smoke! Não tenho smoke! Não! Mas dá-me só cobertura! Vai! Dá-me coisa da merda! Olha aqui o que disse! Umas de swap não sei o quê! Umas de swap não sei o quê! Razer wire! Razer wire! E munição 45! Uma barricade! Vai-lhe acessar na meia dourada! Não! Não é! Bora! 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 Mas pela água! Não! Não há ninguém no... Olha ali um gajo à nossa frente! Estás a ver o gajo ali para a ponte! Olha ali! Não o mates! Não o dispares! Está lá o outro amigo atrás! Estás a ver? Estão os dois a ir para aquela casa! Não o dispares! Não o deixes! Olha! Está down! Filha da puta! O amigo tem que ir salvá-lo! Vou nadar rápido! O outro lado! Dá-me cobertura! Vai! Vai! Que eu vejo se consigo acertar nele! Acertei-lhe mas só deu 8 de marcar o gajo não morreu! E agora não tenho ando para ele! Não para o outro! Ih caras! O Moto 4 atrás de nós! O amigo está a ir para lá Miguel! Vou disparando! Ok! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ih! Já chegaram! Já chegaram! Olha aí! Atrás da rocha! Tem um! Estás granada! Está down! Estão os dois! Estão os dois! Morto já! Vem! Entrega-se a água! Cobra-me! A Moto 4 atrás foi por trás de ti! Atravessou lá em cima a barragem! Olha lá atrás! Vão dois gajos na Moto 4! Subiram lá para cima! Estou safe! Estou safe! Estou safe! Aqui na rocha! Na rocha! Eu acho que eles subiram! Não sei! Já o Moto 4 subiu! Marcamos que andar para lá porque olha! Não sei se estás bem a sentir a cena! Não é muito longe! Já fizemos pior! Não tem nada de jeito aí! Pelo menos para mim não tem nada! Bora! Não tinham era balas para mim! Foda-se! Nunca têm balas! Estes pessoas da puta! Estou preciso de 50 cal aqui para a feresse! Ah! Calibro 50! Ah! Espera aí! Tem as medidas trocadas! Para! Só para eu trocar aqui uma cena! Uma vez trocadas isso quando estivermos no limite! Que é para ficar mais coisa! Calma! Está um gajo a olhar para nós! Está um gajo a olhar para nós lá em cima ao bem da casa! Estás a ver? Foda-se! Por isso é que eu não queria parar caralho! Corre só! Corre! Vem os dois! Estão a disparar! Para ti! Onde é que eles estão? Eles estavam... Não sei se eles vão descer o monte ou se vão contornar o monte! Já o vi! Já o vi! Vou pôr-me um bocadinho mais abaixo! Já os vi! Já os vi! Anda! Anda para aqui! Corre! Corre! Ignoras! Ignoras! Estou a ir! Estás a andar para o limite, Mark! Anda para baixo, caralho! Para aqui para o muro! Olha aqui o muro da casa! Salta já cá para dentro! Então eu já estou dentro, oh esperto! Aqui há zombis! Não te esqueças! Olha! Aqui há os zombis! É essa merda! Por isso é que eu não queria muito vir para aqui! Mas que se foda! Machado da casa! Sai daí de dentro! É isso! É base a Jaco! Base a Jaco! Para evitar os zombis! Eles assim passam lá! Veja que está ali um gajo! Viste eles ali? Não vi! Está down! Outro desceu! Está no gajo aqui em baixo! Já vi! Viste? Vai dar ele ao outro! Eles estão a levar tijos! Levaram tijos! Morreram! Já é! É aqui da direita! À direita não! À esquerda! Da esquerda! Eu vi os tijos da esquerda! Estava a ouvir aqui passos! Deve ser... Olha os zombis aí a mexer! Olha aqui em baixo! Olha aqui em baixo! Olha aqui em baixo! Matei! Matei! Espera! Falta outro! Já! Falta o amigo! Falta o outro! Não! Sei onde é que ele está! Fica aí! Vou ver se faço disco! Já! Já ouvi! Está onde? Coronadas, Marco? 330! 430! Esquina da casa! Foi para trás da mansão! Ok! Está a disparar para quem o gajo! Olha! Mais dois! Mais dois! É para os zombis! É para os zombis! Olha eles a subir o muro! Viste? Yep! É isso! Estou para aí três gajos nessa casa! Eu vi! Pois, mas eu estou a perder muita bala, Marco! Também eu! Mas o que a gente vai fazer? Olha ali nas costas! Já vi! Está no azul! Corre para o gajo! Olha está na rocha! Viste? Ip! Vou levar a tiro de ele! E cai, 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 cai! A sério? Que gajo mandou-te abaixo? Tenho gajos atrás de mim! Os outros realmente estão-me a disparar! Vou esconder atrás da rocha, Miguel! Mandaste o gajo não? Calma! Não sei se consigo ir para ti! Calma! Eu tenho muita calma! Ih! Já vou morrer, Miguel! Porquê? Isto está mesmo no mínimo! Como assim no mínimo? Isto tem tempo para dar ele! Fodeu! Fodeu! Então agora deixa-me jogar! Ah, ainda não estavas a jogar! É agora é que vou jogar a sério! Tem 30 balas! Foda-se! Caga nos gajos! Vai-te sair embora! Não quero ir embora! Quero dar a luta a este gajo! Balas! 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 E bling! Balas e bling! Foda-se! Balas! Finalmente! Quem é que estás a respecter-te a mim? És tu? Ya! Ah? Ok! Porque assim consigo ver o ecrãn Se vira algum! Foda-se! O gajo não tem nades! Quebra-se! Foda-se! Foda-se! Vai ao portão! Shhh! Trax-se! Foda-se! 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 Mas há outro! Eles estavam-se a matar um outro, acho eu! Ah era? Certeza? Foda-se! 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 Já ouvi o gajo, não estás? Vem da direita, Miguel. Não, está lá ao fundo, viste-o? Viste-o a passar? Foda-se! Caralho, não fales quando eu estou jogado, Zé! Foda-se! O gajo tem silent step, caralho, se nem eu o ouvi. Caralho! Cá está aonde, caralho? Estás na rocha. Já ouvi, ouvi. À esquerda. Cá está aonde está aonde? Yes. Cá está aonde? Ok. Cá está aonde? Que distanciado. Levanta a zona de segredita. Deixe. Se o gajo sair dali, você consegue ver. Mesmo dentro do blue mata o gajo. É isso, obrigou a ficar fora. O gajo solta para ativar dentro. O gajo deve pensar que eu tenho o que? Zero só ou não? 2.0 O gajo está ali, olha. Mandam-me merdas. E as... E as clusters. Andam-me logo. Este gajo acredita. Se eu me matares com uma chata, é o maior. Foda-se, achas. Falta pouco. E é? Foda-se. Até o caralho. Foda-se. Vai-lhes morrer, caralho. Anda Miguel, pá. Até o caralho. Foda-se. Foda-se no stream. Foda-se. Foda-se.